Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Peloto Ruim. E antes deixa eu te pedir uma coisa. Olha que boné lindo, antes, nossa, até perdi a concentração. McLaren, te amo, olha todo laranja no estúdio, hoje coisa mais linda. Antes deixa eu te pedir, se inscreve no canal, deixa um like e vamos falar hoje de um assunto bem bacana. Lando Norris, pode ser campeão pela McLaren? É isso que a gente vai saber nesse vídeo, então pode rodar a vinheta. Lando Norris é a jovem aposta da McLaren para o presente e o futuro. O jovem inglês de 21 anos caiu nas graças da equipe de Woking, que teve seu contrato renovado nessa semana. Dessa maneira, o jovem continua pela equipe até 2023, pelo menos. Muitos comparam ele com Max Verstappen, Charles Vickerk e George Russell. Seja através do seu estilo de pilotagem ou por ser mais uma das novas safras de pilotos na Fórmula 1. Fato é que a McLaren vem nos últimos anos se reestruturando, inovando e apostando alto para que volte aos tempos de glória no esporte. Afinal, uma equipe como a McLaren deve sempre estar brigando com os títulos e encabeçando a primeira fita. E dentro desses investimentos da equipe, hoje conta com uma das melhores duplas de pilotos do grid. Lando e Daniel Ricardo. O australiano veio para dar mais experiência em conjunto ao grande talento de nós. E com o carro que é bem superior da temporada passada e que hoje conta com um motor Mercedes, as expectativas são cada vez melhores. Porém, muitos se perguntam o que se esperar de Lando Nóis na Fórmula 1. Se ele será um piloto que pode brigar por títulos num futuro próximo ou será apenas mais um rostinho bonitinho e cheio de carisma no talento do grid. Alguns criticam pelo excesso de brincadeiras e como ele estaria se despreocupado com suas responsabilidades como piloto. Outros o defendem, alegando que a sua personalidade é a mais descontraída e o que o esporte venha precisando. Mas afinal, Lando Nóis pode ser campeão mundial de Fórmula 1? A resposta para essa pergunta é... Depende. Depende de muitos fatores. Primeiro, se a McLaren vai entregar um carro que ele tenha condições reais de buscar o título e que possa brigar contra as equipes, já consolidadas assim como Mercedes e Red Bull. Segundo, se ele terá uma constância maior durante a temporada. Isso porque o maior problema de Nóis é a sua oscilação. Onde ele acaba tendo um grande final de semana, conseguindo grandes resultados e na próxima corrida ele sequer chega à zona de pontuação. Claro que isso está associado aos tipos de pistas, às condições climáticas do local ou até à falta de sorte mesmo. Mas a gente tem que lembrar que quem ser campeão tem que ter mais sucesso do que fracassos. Eu venho sempre defendendo muito Nóis, eu acho que ele é um piloto incrível e com certeza acho assim. Pela McLaren, muito difícil, muito difícil. Pelo menos não nesse ano, assim, quando mudar as regras dos motores que vai ser ano que vem, talvez teremos alguma chance. Mas, vamos continuar com o vídeo aqui, esse foi um PS do Leozinho. Por fim, para um piloto ser campeão ele precisa de talento. E isso, Norris tem de sobra. Um jovem com estilo de pilotagem agressivo, inteligente e muitas vezes frio dentro da pista. Lando tem todas as qualidades necessárias nesse sentido. Já desbancou o Carlos Sainz Jr. na temporada passada. Está muito à frente de Daniel Ricciardo e já possui resultados na carreira melhor que muitos badalados na Fórmula 1. A exemplo disso, o George Russell. Mas também eu acho que não dá para comparar muito o George Russell com o Norris, porque não dá. O carro do George Russell é uma carroça. Se Norris será campeão da Fórmula 1, o tempo dirá. Para nós, torcedores e apaixonados pelo esporte, estamos presenciando a nova safra de grandes pilotos surgindo e que irão dominar os próximos anos. Eu, como o Léo, acredito que sim, Nando Norris tem chance de ser campeão. Mas não nesse ano, não nos próximos. Enquanto ele estiver na McLaren, vai ter que ir bem difícil. A McLaren precisa melhorar bastante o carro ainda para bater a Mercedes e bater a Red Bull. Mas, ué, nunca se sabe, né? A gente sabe que a dominância de Lewis Hamilton e Max Verstappen agora vem sendo cada vez maior e tem que bater nos campanheiros de equipe. Então é muito difícil. Norris vem bem. Hoje, na gravação desse vídeo, é o terceiro colocado. Não sei quando a gente vai lançar, mas, assim, para jogar para a terceira equipe ali, acho que a McLaren tem bastante chance. Lembrando que o Daniel Ricciardo está uma nhaca. Nhaca! Daniel Ricciardo, pelo amor de Deus. Vamos correr aí que está precisando, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa um like, por favor, para fortalecer o manual, para a gente trazer conteúdos melhores. Olha esse cenário que lindo. Todo laranja em homenagem à McLaren. Com um bonezinho do Kimi Raikkonen. Coisa mais linda, deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Kimi. É. O bravo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e bora para o próximo. Tchau!